Infelizmente, a gente se despede de uma das figuras mais maravilhosas da internet, que é a Aline do Borel, de 28 anos. Ela que é cantora, né? Ela foi morta a tiros e a informação foi confirmada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, pra gente aqui de Splash. E em nota, a corporação disse que foi realizada uma perícia no local da morte e foram constatadas duas perfurações por arma de fogo no corpo da Aline. E aí os familiares dela já foram ouvidos e as investigações estão em andamento. A Aline viralizou na internet com as músicas É Cansativa, Vida do Crente, e Vacilei, Pô, Tô Ciente, além dos vídeos e dos memes e tudo mais, os gifs que rolavam com ela. E ela chegou aí, inclusive, no extinto programa da Maísa, porque as duas se conheceram pela internet, a Maísa adorou ela, tem um vídeo dela com a Carol Kuká, enfim. Ela estava afastada da internet desde 2019, porque a última publicação feita no Instagram dela foi no dia 17 de abril, de 2019, com um texto que a família dela explicava que a Aline sofreu de depressão, que ela estava fazendo tratamento psiquiátrico, e que ela havia tido uma recaída séria que a levou a um surto. E aí a gente fica muito triste nesses momentos e reflete também que ela é uma dessas figuras que a gente conhece através da internet, que a gente passa a admirar através da internet, e que a gente sente que perdeu alguém próximo. Então fica aqui o nosso carinho para os familiares, para os amigos, para os fãs, e tomara que em algum momento a gente consiga vir aqui dizer que os responsáveis por esse clima foram responsabilizados. Qualquer novidade, infelizmente, essa notícia é tão triste, mas eu venho aqui e conto para você. Eu acho, Boís, você será sempre bem-vindo aqui. E se está bombando, pode ser que está bombando também, justamente pelas mensagens de carinho, de amor, de atenção, e de despedida que as pessoas... Eu acho que ela tinha poucos fãs ali, né? Exatamente, exatamente. Está todo mundo sentindo muita falta e compartilhando os memes, né? Vamos relembrar, infelizmente, essa passagem tão curta dela, mas com essa alegria que ela sempre trouxe para a gente. Exato.